O Wesley Moura pediu para a gente dar uma olhada para a Vale. Vale hoje está subindo 1,6%. O setor como um todo hoje sobe, né, gente? Cotação positiva do minério de ferro lá fora ajuda aqui bastante. E a gente não está vendo pontualmente agora no curtíssimo prazo essa questão lá de Minas Gerais afetando aqui, né, Mário? Os e Minas agora sobe 2,76%. O CSNA sobe também 2,5%. A Ferbasa também está subindo. O CSN Mineração, né, que estreou recente agora no índice Bovespa, sobe 1,43%. E Vale, que foi o pedido aí para a gente dar uma olhadinha nesse gráfico da Vale, 1,42% de alta agora. Claro. Então, falando da Vale aqui, o último evento que a gente viu de análise técnica bem relevante foi a quebra dessa região de resistência em 80 com 80 aqui. Essa movimentação de queda da Vale chama-se Power Breakout. Power Breakout significa que eu tenho uma movimentação de impulso anterior uma lateralização horizontal e quando a média móvel de 20 períodos chega no preço, né, ela bate no preço, o ativo acaba rompendo a máxima. Ele tem aí por volta de 80% de chance, é a estatística de um Power Breakout, de continuar sua movimentação anterior. Então, aqui no caso dela subindo forte, ela deve continuar a alta dela para os próximos dias e eu poderia ser até mais ousado aqui no caso da Vale e puxar um alvo dessa movimentação pegando do fundo que o papel cravou aqui em novembro com o topo do Power Breakout, definindo um alvo mais preciso ali na região de 92. Então, uma movimentação bem forte aí para a Vale que deve ser continuada nos próximos dias. A gente, por enquanto, não vê a possibilidade dela voltar para uma tendência de baixa. Obviamente que a movimentação do dia de hoje, ela abriu, como a gente vê, um pouquinho exaustiva com uma alta muito forte. Então, tudo bem ela cair aí no pregão, ter uma correção, mas é esperado aí que ela volte ao longo do pregão de hoje. Maravilha. Ainda nesse setor, o Rogério Santos pede Bradespar. Bradespar. Então, a BRAP aqui, a movimentação que a gente teve da BRAP nos últimos dias, como ela tende a seguir a Vale, né? Então, a Vale teve a sua movimentação muito forte e nós identificamos que aqui dentro da BRAP, depois dela ter rompido essa média móvel de 200, a gente tem um setup que a gente utiliza muito dentro da análise técnica, que são as regiões da média móvel. Então, quando você tem uma média móvel de 200, você tem a região inferior, você tem a região na média móvel e você tem depois a região afastada superior. E o ativo, quando ele está próximo da sua média móvel e acaba deixando um pivô, eu posso muito bem aqui estar projetando esse pivô adiante. Então, a gente vê que a BRAP já está chegando num ponto de exaustão próximo ali da região de 29, é um ponto de exaustão para a BRAP. Provavelmente, ela deve oferecer alguma correção aí nesse curto prazo, mas seguindo ali pela Vale, isso ainda sustentaria aí a movimentação dentro da BRAP, mas ela está numa zona de exaustão nesse momento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí